Hoje eu vou ser o mais lerdo do servidor Eita, meu volante saiu cheiro de queimada aqui, mano O freio da galera não tá muito bom, não Opa, opa, tomei, tomei Não vou deixar passar Não vou deixar passar E aí, gurizada, pra quem não me conhece, meu nome é Adriel Machado E esse é meu canal de Drift Virtual E hoje eu vou gravar um videozinho aqui rápido pra vocês Que eu sei que vocês gostam, que é eu incomodando os gringos Pra isso eu entrei num servidor aqui na famosa Drift Playground Com os carros da Tando Burris Bora ver aqui, Drift Playground, pra quem não conhece o Seto Corsa Essa pistinha aqui é a mais usada aqui no online Sempre tem servidor aberto e cheio de gente Eu peguei aqui um Toyota Chaser Eu acho muito bonito esse carro Muito legal mesmo Não essa versão aqui desse pacote Mas o carro em si O jogo é o Seto Corsa E cara, o vídeo de hoje é o seguinte Eu já fiz vídeo atrapalhando os gringos Buzinando Ultrapassando Mas hoje eu vou atrapalhar diferente Hoje eu vou ser o mais lerdo do servidor Então eu vou pegar um pneu aqui ruim Vou colocar a liberagem máxima E vamos ver se eles conseguem andar atrás de mim Eu sendo lerdo Vê outra coisa aqui Cambagem bem negativa atrás Só de zoeira E eu tô em traseiro também Negativaço Vou dar uma esquentada no pneu Ah é, deixa eu colocar aqui também O mapa Pra eu ver se tem alguém atrás de mim E o pneu Que eu quero ver se ele gasta ou não Esses servidores aqui Eu acho que nem gasta o pneu O cara na hora de abrir o servidor Ele escolhe né Se quer o negócio mais real Ou não Mas hoje eu sou a lesma do Drifter Nossa senhora Já tô percebendo aqui já Aí eu vou fazer a linha fechada Que daí é pior pros caras me ultrapassar Nossa, mas tá muito ruim o pneu Nossa, o carro vai longe Quando eu tiro o pé Dá pra fazer drift sem acelerar Aderência é nada Vamos ver Ó, a primeira vítima ali Cara É difícil andar Quando alguém na frente é muito lento Mas assim Depois que você pega o jeito Não é o bicho não Mas eu duvido que esse povo aqui sabe Claro, tem pilotos bons aqui também Mas a maioria é iniciante E... Depois do tempo de acerto ao corsa A pessoa para de entrar nesse servidor público assim Acha alguma liga, né Alguma comunidade Ah, se eu entrasse na frente daquele bolo ali Ia ser bom, hein Ó, a BM atrás de mim já faleceu Não sei se o certo seria eu fazer a linha mais aberta Só que eu tô com medo dos caras me ultrapassarem por dentro Eita, meu volante saiu cheiro de queimada aqui, mano Peraí Ei, volantinho Ei não, hein Vamos dar Vamos ver Volante pegando fogo Sei não Acho que meu volante tá indo pro saco Pra quem não sabe Eu uso um T500 É um volante Ele tem o dobro da força dos Logitech Mas ele é um volante velho já Esse aqui deve ter no mínimo aí uns sete, oito anos E eu sou cupim de volante, velho Já estraguei três Vou causando o freio aqui Pelo menos até eles chegarem Quando chegarem eu não vou usar freio, não Tô olhando agora Cada curva tem que dar uma olhadinha pro volante Pra ver se tá pegando fogo Porque uma vez já saiu fogo ali Deixa eu passar, deixa eu passar Isso, agora vocês cavaram a cova de vocês Eu olhando pra trás Agora que eu lembrei que tem um mapinho ali Olha lá, isso que eu não queria deixar E não vou deixar não Olha que viado Se lascou Ah, a galera ficou enroscada lá Olha, os caras passam Eu tenho que fazer a linha fechada Vamos esperar o bonde lá Tem uns três caras vindo junto Eita, eles tão lascados Outra coisa também Pra fazer o drift mais lento Tem a questão da própria tocada É angular bastante Tá vendo que eu tô Angulando o máximo que eu consigo Agora vai dar condicionamento Atrás de mim Tá com o terceiro, ele aguenta O cara bateu em mim aí Outra batidinha, fera Não vou deixar espaço não Ninguém vai me ultrapassar Pensa num lerdo ruim Ainda peguei um carro grande Quatro portas Ocupa as duas faixas Dá-lhe ângulo Fumaça não veio mais Só subiu um cheirão de queimada aqui Será que ele desistiu? O cara lá que tava atrás de mim? É, olha ele ali embaixo Como é que tá o freio aí, parceiro? Eita Não me abalo fácil não Imagina que o cara não deve Tava me xingando Os caras não conseguem frear, mano E eu não consigo ultrapassar Tem um skyline aqui, ó Vai sofrer Na minha mão Ó, tô cortando linha pra caramba E não busco, ó Esse pneu que eu tô Peião ainda A cambagem ainda Fazendo ele encostar menos no chão Pneu A cambagem traseira tá bem negativa Vamos esperar mais, gente Ó, um Z aqui Vamos lá Agora tem duas vítimas atrás Pneu tá numa 60 libra Pneu fino Cambagem menos 6 graus Agora tá uma maravilha Opa, levei um toque O freio da galera Não tá muito bom não Opa, outro toque Outro toque Eu não me abalo fácil não, patrão Outro toque Eu tô sendo muito Fia da mãe, mano Linha fechada e lerdo assim Ah, 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 ah O cara deve tá xingando até minha Quarta geração Ele foi pro boxe, coitado Cadê? Eu preciso de vítimas Nossa, tem uns 4 atrás de mim Ou 5, sei lá Mas zoar com Com a gringa Engaiada Cês gostam de ver, né Cês gostam de ver incomodando os outros Olha, o cara tá na porta aqui Esse tá com freio em dia Eu prefiro seguir um cara Lerdão assim Do que é um cara muito rápido Olha o cara Tá bom de freio, mano Ó, o cara tá na bota aqui, véi Usou uns carros ali Ou não Eles tão fazendo a linha aberta Só que se eu fizer a linha aberta Eu vou me ultrapassar Olha os bichos vindo, moleque Vai passar não, meu patrão Não deixe passar Esse aí não tem freio É a segunda vez que ele me bote Vamos ver o Leon Com 300GX Eu acho legal a frente desse Ah não, não é 300GX não E a G agora, hein É um Silvio Olha quanta gente no mapa, mano Quanta bolinha Tem gente que me pergunta Adriel, faz um vídeo Pra mostrar como é que joga online Mano Tem lá no jogo Lá no menu principal Online É só clicar lá e entrar, véi Não sei Não sei onde é que eu vou ver De cuidar de mim Vai aparecer a lista de servidor lá Se o seu jogo não for pirata, né Já agora E aí já era É só entrar Terceiro ano, aguenta? Não Fica muito xoxo Vocês estão vendo que eu uso bastante embreagem? O carro dá uma espalhadona Fica uma transição mais tranquila Se você usa embreagem Depois que ele Inverteu o ângulo Passou do meio Eu uso embreagem Pra não rodar Ajuda Principalmente com pneu de manteiga Igual tá esse aqui Olha, o leão Tá firme e forte aqui, hein Vou fazer aberto Será que ele vai me ultrapassar? Vamos ver O leão Opa, deu um toquinho Olha os caras se matando O leão sabe prear O de trás não Olha lá O de trás vindo Batendo Ai, ai, mano É, eu queria Ia ser muito louco se o jogo tivesse chat de voz assim no próprio jogo Pra ver o que os caras tão falando Eita pega Bater nele Ele bateu em mim O leão sabe se seguir Não Olha Olha a confusão Olha a confusão Ih, deu treta ali, hein Se fosse GTA Um já saia do carro Já metia bala no outro Deixa eu deixar Olha, tem quatro caras aqui Agora a confusão tá feita Vamos lá, leão Já levei uma lapadinha Outra lapadinha Respeitem os mais lerdos, ok Galera não tá sendo muito respeitosa não Olha, ia se matar ali Nossa, o cara se mata sozinho, homem Vamos lá Vamos lá O mais lerdo Deixa eu ir, deixa eu ir Não, deixa eu ir É, rapaziada Quem ficou atrás de mim se lascou Fazer a linha aberta Será que eu vou me ultrapassar? Vai, ó Deixa muita brecha Esse amarelinho acho que sabe frear Opa, opa Tomei, tomei Não vou deixar passar Não vou deixar passar Parou de vir cheiro Queimado Isso é bom Deu confusão Deu confusão Ah, não vou passar mais É da mãe Levou na porta Ó, como é que segue Com o carro lento Ó, só na maciotinha Sem ângulo Sem linha Mas dá pra conseguir O carro do cara É muito mais rápido Que o meu Eu tô conseguindo Acompanhar Só que assim Se olhar de fora Vai tá nojento Eu sem ângulo Cortando linha Pessoal, é isso aí Vídeozinho rápido Eu me divertindo Aqui no online Com a gringaiada Ó, tem Tem até o primo ali Ó, vai vendo Espero que tenham gostado Do vídeo Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau